A Marinha do Brasil resgatou 220 imigrantes que estavam em um barco à deriva no mar Mediterrâneo na última sexta-feira. Os imigrantes, a maioria da Síria e da Líbia, estavam sem comida e sem água e estavam a caminho da Europa. Entre os resgatados, 94 mulheres, 89 homens, 37 crianças e 4 bebês de colo. A operação de salvamento levou 5 horas e foi realizada pela Corveta Barroso, da Marinha do Brasil. A embarcação estava a caminho de Beirute, capital do Líbano, quando recebeu um comunicado sobre um navio de imigrantes com risco de afundamento. Nós conversamos por telefone com o comandante Amendoeira, da embarcação Corveta Barroso, que falou sobre a situação dos refugiados. A embarcação estava com uma superlotação, muita gente quase, eu diria, quase três vezes a capacidade da embarcação. E eles estavam, e como chegaram a Corveta Barroso, eles chegaram com um estado de desidratação leve, muitos debilitados. Uma senhora estava com uma fratura no braço, que foi também estabilizada. Também foi diversos casos de afadura e queimadura por sol. Afadura porque eles ficavam molhados o tempo todo, a embarcação era pequena, e molhava também as crianças com muitas afaduras. Os imigrantes foram acomodados no convés do navio brasileiro e receberam água e comida. Eles foram desembarcados na Sicília, na Itália. O comandante Amendoeira disse que a marinha cumpriu seu dever. A marinha tem o dever, em todas as circunstâncias, de salvaguardar a vida humana no mar. E esses refugiados, eles estavam com risco de vida, risco de morte, com isso, caso não fossem resgatados com maior brevidade possível. A marinha está muito preparada para fazer esse tipo de trabalho perante esse público. No Brasil, a política para o acolhimento de refugiados prevê a concessão de refúgios em casos como grave violação de direitos humanos e perseguição política. Nos últimos quatro anos, o número de refugiados aqui no Brasil praticamente dobrou. São 8.400, segundo dados do Comitê Nacional de Refugiados, o CONARE. A maior parte vem da Síria, seguida pelos angolanos. De Brasília, Carolina Becker. A maisularo comó de refugiados já está com isso aqui no Brasil. A terceira completas por sua vida foram